Música Eu deixarei que morra em mim o desejo de amar os teus olhos, que são doces, porque nada te poderei dar se não a mágoa de me veres eternamente exausto. E, no entanto, a tua presença é qualquer coisa como a luz e a vida, e eu sinto que em meu gesto existe o teu gesto e em minha voz a tua voz. Eu não te quero ter, porque em meu ser tudo estaria terminado. Quero apenas que surjas em mim como a fé nos desesperados, para que eu possa levar uma gota de orvalho a essa terra amodiçoada que ficou sobre a minha carne como uma nó do passado. Eu deixarei. Tu irás, encostarás a tua face em outra face, e teus dedos enlaçarão outros dedos, e tu desabrocharás para a madrugada, mas tu não saberás que quem te colheu fui eu, porque eu fui o grande íntimo da noite, porque eu encostei a minha face na face da noite, e eu vi a tua voz amorosa, porque eu enlacei os meus dedos nos dedos da névoa suspenso no espaço, e eu trouxe até a minha misteriosa essência do teu abandono desordenado. Eu ficarei só, como os veleiros nos portos silenciosos, mas eu te posturei mais que ninguém, porque eu poderei partir, e todas as lamentações do mar, do céu, das estrelas, serão uma tua voz ausente, e a tua voz presente, e a tua voz serenizada.